Só tu conheces bem E pões meus gritos de alma à janela A mãe das estrelas e da noite Por noite é o meu peito engordado Te ergas e não há ninguém que afoite O que dizes em mim, meu adorado Eu sou essa ternura que me dás e se mistura Nesse olhar de tristeza que tem a sua beleza Sou também a palavra que na minha voz é escarada Sou a saudade atrás de quando juntos somos sós Eu sou somente Essa solidão Só por ti na multidão Caminho incerto e errante Pois tu, oh meu perfeito pecado Amor alegre e chorado És meu fado amigo e amante Os versos com que beijas minha boca São rosas de touca E estas palavras choram se cantadas Se os canto saio de mim como louca E estas palavras choram se cantadas Não posso mais calar Não posso mais calar Esta loucura E se mistura E se mistura Nesse olhar de tristeza que tem a sua beleza Sou também a palavra que na minha voz é escarada Sou a saudade atrás de quando juntos somos sós Eu sou somente Eu sou somente Com licito pecado Amor alegre e chorado És meu fado amigo Eu sou somente Eu sou somente Essa solidão Só por ti na multidão Caminho incerto e errante Pois tu Oh meu perfeito pecado Amor alegre e chorado És meu perfeito amigo e amante